Um dos maiores eventos culturais e literários do Estado, a Feira do Livro de Santa Maria, teve a sua abertura nesta sexta-feira no Teatro 13 de Maio. A patronese desta edição é a professora e pesquisadora Nikellen Witter. A professora homenageada é Maria Esther Gomes, especialista em educação especial de surdos e fomentadora de projetos de leitura inclusiva para pessoas com baixa visão, surdez e ouvintes. A homenagem póstuma é para o compositor nativista Mário Eleuda Silva, falecido em janeiro deste ano. Após dois anos com atividades impactadas pela pandemia, a 49ª edição da feira conta com uma ampla programação. A secretária de Cultura do município, Rose Carneiro, está otimista. A contar por hoje, né, que a gente está vendo aí uma tarde bonita, né, a feira já abriu a uma da tarde e tem uma movimentação boa, tanto nos livreiros como na programação cultural da feira, aqui na tenda de lançamentos, a gente tem uma expectativa boa. Nós temos 16 dias de feira pela frente e convida, né, a comunidade, a gente convida a comunidade que venha para a praça. A patronese da Feira do Livro, professora Nikellen Witter, comenta o significado de ser patronese e destaca o retorno presencial do público. Olha, é uma grande felicidade estar neste lugar e especialmente nesse ano de retomada, né, e depois de um período tão sacrificado que foi para nós, né, todo o Brasil, todo o mundo, esse é o primeiro grande evento presencial, né, da cidade nesse momento. E a gente poder celebrar os livros, que foram justamente um dos nossos grandes pontos de apoio durante o período de reclusão. Então, a minha expectativa é de um evento muito festivo, muito alegre, com muitos abraços, com sorrisos, né, ainda com algumas máscaras, mas a gente tira, a gente sorria, a gente abraça, e um momento em que a gente possa, então, retomar esse amor, né, pela cultura que é uma das marcas da nossa cidade. A professora homenageada Maria Esther Gomes comenta sua visão sobre a feira e salienta a importância de obras para a leitura inclusiva para pessoas surdas. A Feira do Livro, ela muda o dia a dia das pessoas, ela traz a gente para um mundo diferente, porque as pessoas que vêm na praça estão em busca de novidade, estão em busca de conhecimento, estão em busca de diversão, e nesse momento, principalmente agora pós-pandemia, tem esse evento, traz vida para a cidade. É perceptível, desde que a gente começou esse trabalho, em 2017, aqui na Feira da Leitura Inclusiva, que tem surgido novos autores e livros já adaptados para Braille, livros de literatura com a temática da pessoa com deficiência, da temática de Libras. É perceptível para nós, que trabalhamos nesse meio, que essa leitura está tomando conta, essa leitura para todos. O presidente do Legislativo Santa Mariense, vereador Valdir Oliveira, enfatiza a importância do evento e da lei do livro criada pela Câmara de Vereadores. Eu acho que nós, do Poder Legislativo, temos que incentivar, participar, e esta lei do livro, inclusive, é referência para outros municípios. Eu tenho ouvido de outras câmaras de vereadores que a nossa Câmara de Santa Maria é uma referência por estar sempre participando, apoiando a questão da produção de livros, valorizando os escritores, e isto realmente é fundamental. Nós estamos muito felizes, daqui na 49ª Feira do Livro, participar dessa abertura, depois de todo esse tempo de pandemia, voltando o livro para a praça, a questão presencial, realmente é uma festa da cultura em Santa Maria. A 49ª Feira do Livro de Santa Maria vai até o dia 14 de maio, com atividades diárias na Praça Saldanha Marinho e no Teatro 13 de Maio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto